Eles podiam ser atléticos e estilosos. Mais cinco é isso. Dá muito trabalho. Ou inteligentes. Dez mil? Isso é para um milhão. Podiam ser um bocadinho loucos. Ok. Mas o que importa é que se divertem. Nicky, Wicked, Dicky e Don. Não percas os novos episódios. Estreia 24 de maio às 20h25. Obrigado.